Romanos capítulo 8 versículo 28 diz assim Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Que são chamados segundo o seu propósito Sobre essa palavra eu quero falar com você sobre mudanças Muitas vezes nós passamos por mudanças em nossa vida de uma maneira planejada É quando nós mesmos vemos uma situação e resolvemos planejar uma mudança em função de uma necessidade Essas mudanças são fáceis de aceitar Porque nós nos preparamos e fomos nós mesmos que as provocamos Mas existem mudanças que Deus permite que aconteçam na nossa vida Que parece que chegam nos atropelando Elas vêm quando não estamos preparados E chegam de uma forma tão rápida que não temos tempo de nos adaptar E quando nos damos conta nós já não somos mais os mesmos Não estamos na mesma situação ou no mesmo lugar Resta para nós tentarmos nos adaptar ao novo contexto A mudança pode ocasionar em nós duas coisas A primeira é quando nós não aceitamos e tentamos resistir a ela Isso geralmente acontece porque nós não queremos mudar Embora Deus já tenha determinado a mudança A outra que é um pouco mais complicada É quando nós fazemos um plano de mudar Mas o Senhor provoca outras mudanças acima dos nossos planos Ou seja, nós planejamos uma coisa mas Deus impede Ficamos frustrados e impossibilitados de executar o que nós tínhamos preparado E ainda temos que enfrentar uma adaptação a uma mudança que nós não estávamos esperando Mas Deus faz tudo para corrigir os nossos caminhos Porque o Senhor enxerga à frente de tudo Enquanto nós enxergamos as circunstâncias que nos cercam Deus enxerga além disso Ele vê o nosso futuro E se Ele permite uma mudança É porque Ele tem um propósito na nossa vida Quando lemos a história de José, por exemplo Percebemos que ele passou por várias situações terríveis Para que chegasse a ser governador do Egito Afim de abençoar o povo de Israel Se você está passando por uma mudança na sua vida E está difícil de entender o que Deus está fazendo Eu peço a você uma coisa Descanse no Senhor Descanse sobre essa palavra Em nome de Jesus Eu quero orar por você Pai Nós sabemos, Senhor, pela Tua palavra Que quando nós Te amamos Todas as coisas cooperam para o nosso bem Eu quero orar por essa pessoa que me ouve Que tem enfrentado um tempo de mudanças na sua vida Que o Senhor possa confortar esse coração Para que essa mudança não venha tirar o seu sono E nem tirar a sua paz Deus Eu oro pelas mudanças em relação ao emprego Em relação ao local onde Ele mora Em relação ao ministério Talvez Ele quis avançar E o Senhor disse, espera Mudanças no relacionamento Mudanças talvez em função de uma enfermidade Que acometeu essa pessoa E a deixou paralisada Não importa Que o Senhor possa trazer paz a esse coração Para que Ele aceite e veja a Tua mão Em tudo o que está acontecendo É o que eu Te peço em nome de Jesus Amém Deus Te abençoe Eu sou Edivaldo Oliveira E esse foi mais um Minuto com Deus Deus te abençoe 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 Deus te abençoe